Aqui abaixo está o meu CPF, tudo certinho, o nome da minha conta e onde que está a minha conta. No caso aqui, meu Nanobank, eu vou clicar aqui em confirmar e fico olhando aqui no celular que vai cair imediato esse outro aparelho aqui que é onde que está. Aqui fala, seu saque será pago em até dois dias, mas olha aqui para você ver, acabou de cair, R$20, certo? Então o aplicativo está pagando imediatamente, pelo menos aqui estou conseguindo receber via Pix, a minha conta é da Nubank, estou conseguindo receber imediatamente. Bom, então vamos lá, como que vai funcionar essa bonificação? Eu quero ajudar vocês, certo? Então o meu objetivo de ajudar vocês é o seguinte, 5 pessoas que estão assistindo esse vídeo vai conseguir ganhar R$20, então totalizando R$100, eu vou mandar através desse aplicativo que eu estou utilizando, via Pix, certo? Vou colocar o CPF da pessoa aqui ou a chave aleatória e como que você vai ter que fazer para você ganhar? Primeiro você vai me seguir lá no Instagram, o manual da Sabrina com dois A e vai mandar uma mensagem para mim lá no Instagram falando para mim que se você ganhasse, galera, R$20 agora, o que você faria com esses R$20? A melhor, a 5 melhores respostas, vou ganhar R$20 e o que eu vou fazer depois para comprovar para você que eu realmente fiz o pagamento para cada uma dessas pessoas? Obviamente, eu vou postar tanto lá no Instagram e nos Stories, pagando a pessoa e escolhendo as melhores respostas e também aqui na comunidade do YouTube. E eu quero, galera, sempre fazer isso, tá? Para ajudar a galera, para a galera, sabe, se animar com a renda extra via aplicativo, mas obviamente não fica só esperando essa ajuda, baixa o aplicativo e já começa a utilizar, fechou? Então combinado, corre lá no meu Instagram, arroba o manual da Sabrina e comenta lá o que você faria se você ganhar R$20 agora, as 5 melhores respostas vão ganhar um Pix de R$20 cada um, totalizando R$100. Então é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado. O link para download do app está na descrição do vídeo, então corre que ele está pagando facilmente, de forma simples e é um aplicativo brasileiro e super confiável. Vou ficando por aqui, um grande abraço.